Você quer saber que jogos foram apresentados no State of Play em 40 minutos? Eu resumo aqui nesse vídeo de um minutinho com você. Meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista, editor-chefe aqui do Drops de Jogos. Vamos falar quais jogos foram anunciados no primeiro evento de 2024 pela Sony no State of Play, meus queridos e minhas queridas. Tivemos a presença do jogo da Konami, que foi justamente Silent Hill Short Message, que chegou aos consoles de graça nesse dia 31 de janeiro de 2024. E o lançamento de Stellar Blade também foi anunciado dentro do State of Play para 26 de abril. Durante a transmissão também foi mostrado o novo gameplay de Rise of Ronin, que será lançado exclusivamente para a PlayStation 5. Em 22 de março vai ter o Rise of Ronin e Helldivers, que será lançado em 8 de fevereiro. Outros anúncios incluíram Dave the Diver e Antion Dawn para a PlayStation 5. Dave the Diver com Godzilla, Dragon's Dogma 2, Verize, Zemsless Zoner Zero, Sonic vs. Shadow Generations. E por fim, para o PlayStation VR 2, o Metro Awakening e Legendary Tales, dois jogos para VR. Meus queridos, cuidem, cuidem dos seus e até mais. Tchau, tchau.